Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parte da piseira, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão, num instante as garrinhas juntavam Beleza? Alô, e o que que me deu isso?